Meninas, vocês sabem que nenhuma mulher pode ter o seu topo tocado ou ser importunada sem o seu consentimento, né? É claro? Não é não. Beijo forçado é assédio. Minha garraça não tem missão é assédio. E assédio não tem nada a ver com as ação. Importunação sexual é crime. Se precisar, chame. 98402 0502. O serviço de utilidade pública da Assembleia Legislativa de Roraima. Obrigado.